Isto é idiosincrasia africana. E ame, ame, ame. Obrigado por cometeres essa ilegalidade. Queria que te apresentasses, que eu deixo sempre a apresentação porque não gosto de fazer aquelas coisas de pioneiro de não sei das quantas e fez isto e aquilo e verdadeiramente conhecido, internacionalmente conhecido, Vita Malonga. Dá-lhe aí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Meu nome é Vita, sou angolano, tenho 32 anos. Vivo cá em Portugal desde os 5 anos, vim para Angola e desde então tenho vivido cá, vivi algumas vezes fora também. Sou consultor financeiro, sou pequeno investidor, invisto em negócios, em ideias, em pessoas. Como por evento de casas também, trabalho com real estate, com imobiliário. Basicamente é isto que eu tenho feito nos últimos anos. São as minhas áreas de especialização. Como é que tu estás a nível dessa circunstância toda? Como é que afetou o teu negócio, ou as tuas adventures? Na primeira semana, perdi 15 mil euros. Não só os rendimentos dessa semana, mas faturação futura. Cancelamentos, trabalho com o turismo, faço gestão de cerca de 15 apartamentos. Basicamente foi tudo cancelado e o dinheiro teve que ser devolvido. Por um motivo de força maior, tenho que aceitar os cancelamentos. Isto foi o impacto direto do corona. Quanto a maioria das pessoas, é o impacto futuro, podem perder o emprego, ou estão em lay-off, a receber um bocado menos. Eu fui mesmo perca total de receita desse negócio. Como é que se entra num negócio como o teu? Como é que tu iniciaste? Quais foram os livros? Tudo e mais alguma coisa? Ok, isto é um caminho, é um percurso. Muitas vezes as pessoas, ah, eu não consigo entrar nisto, eu não estou pronto. Eu comecei com esta paixão das casas, há 10 anos atrás. E na altura não tinha um cêntimo, não tinha condições para fazer nada, mas tinha internet, lia, via, analisava, como é que se fazia, lia livros. Era uma área que me causava, que sempre me causou interesse. Então fui acompanhando. Quando tive condições financeiras para tal, comecei a entrar no jogo. Comprei a minha primeira casa, rumo de lei, revendi. A tua primeira casa foi de quanto? A minha primeira casa custou 100 mil euros. Eu tinha 10 mil euros. Acontece a história, eu tinha 10 mil euros. Falei com uma amiga, pedi-lhe mais 10 mil. Não pedi, disse, vamos fazer isto, vamos fazer juntos. Só os 50-50. Ela me prestou, ela deu 10 mil euros, tínhamos 20 mil euros. Fomos à banca, pedimos um empréstimo, conseguimos comprar a casa. Acho que foi uma casa ali na avenida da Liberdade, nas ruas de trás. Junto ao Tivoli, uns 100, 150 metros dali. Acho que foi em 2014. 2014. A casa custou 100 mil euros. Vendi 40 dias depois por 125 mil euros. 100 mil euros? 140 mil? Não, se foi vendi por 125, passado 40 dias. Mas ganhei 25 mil euros em 40 dias. Mas estes 25 mil euros depois é guardado? É multiplicado? Que eu fiz, pá. Os 25 mil... Essa casa não fiz nada, não fiz obras, não fiz nada. Foi, comprei. Vendi. Apareceu alguém que queria. Pronto, vendi. Diato. Esses 25 mil levam com imposto, não é? Pagas cerca de 20% desse valor imposto no ano seguinte no IRS. Mas, pá, foi reinvestido o capital. Agora já tinha 45 mil euros para investir no próximo negócio. Aí fui crescendo assim até conseguir trabalhar com capital próprio, como faço agora na maioria dos negócios. Mas, pronto, comecei com 10 mil euros. As pessoas às vezes pensam que é preciso ser rico, que é preciso isto, que é preciso aquilo. Mas às vezes, pá, não é muito difícil. Às vezes não tens 10 mil euros, mas tens 2 mil. Tens mais 5 amigos, tens 2 mil. Ou tens mais 10 amigos, tens 2 mil. Amigo é emprestar dinheiro? Pá. Não é emprestar dinheiro. É juntarem-se e fazerem alguma coisa. Ah, pá. Eu posso juntar, ou há amizades em que eu posso juntar e podemos ir beber um copo, mas a maior parte das amizades é só a base disso. Agora, ter uma visão, confiar em ti, dinheiro, pá. Mas isso é um círculo, não vou dizer que é um círculo mau, mas é um círculo limitado. Porque, por exemplo, imagina, eu também tenho amigos que é para jogar futebol, tenho amigos que é para beber um copo, mas tenho amigos também que é para fazer negócios. Pois tens vários tipos de pessoas. Tens pessoas que, é pá, não conseguem se envolver. Mas, é pá, olha, diz, olha, eu não tenho tempo, não tenho paciência, mas tenho 5 mil euros. Dou-te o dinheiro, tratas das coisas. Tem outros que, é pá, olha, eu não tenho 5 mil euros, mas, pá, tenho todo o tempo do mundo para tratar disto ou daquilo. Não é fácil. Não é fácil, né? Mas, pá, há pessoas que é a única solução que têm, né? Ou é isso, ou arriscam isso, ou não fazem nada. Estás a perceber? É, como se diz, tu quando não tens nada, não tens nada a perder. Portanto, há situações que têm que ser mesmo assim. Já falaste, né? Mas o que é empreender com esta quarentena? Já sofriste esta quebra? Como é que é empreender? Neste momento, é o que eu tenho feito. É estudar, vestir um bocado de tempo, preparar para o que vem, que ainda não sabem o que é. Mas preparar, é pá, isto pode levar a uma mudança total da área. Se tiver que mudar da área, eu mudo. Eu acho que na minha área não vai ser preciso, não é? Porque quando isso vai acontecer, as pessoas vão ter que viver. Por exemplo, o que é que eu fiz de imediato? Pá, tive aquela quebra na primeira semana. É pá, peguei nos meus apartamentos. São, pronto, são para turistas, né? Para alojamento de duração. E alguns pus a contratos mais longos. Fiz agora um contrato de arrendamento de um ano. Pronto, já me garanto que aquele apartamento vai ter renda durante os próximos 12 meses. E estou a pensar a fazer o mesmo com os outros apartamentos. Pronto, pá, as condições mudam. Nós temos que reagir. Ser empresário, ser empreendedor é isto. Isto não é um trabalho fixo, igual a vida toda. É pá, está pronto para as adversidades. Qual a necessidade de estar constantemente a estudar o mercado? É pá, é total. Como agora aconteceu, não é? As coisas mudaram de dia 7 de março para dia 12 de março. Tudo mudou. Temos de estar sempre a ler, sempre a tentar perceber. Por exemplo, agora estou a tentar perceber o que é que está a acontecer nos países que já estão a sair da quarentena, como a China, Macau. Quais são os passos que estão a dar? Como é que os consumidores estão a comportar? Se as pessoas vão consumir mais, vão consumir menos? Como é que as empresas estão a reagir? É tentar aproveitar um bocado este tempo, que é muito tempo disponível. Acho que nunca mais vamos ter tanto tempo disponível. Para ler, para desenvolver um bocado. Não dá para passar o dia inteiro a ver lives de DJs e brincadeiras. É impossível o dia todo, não. À noite, num horário de descontração, também faço o mesmo. Mas não dá para ficar o dia todo assim. Achas que a malta está a aproveitar esse tempo para desenvolver pessoalmente? Ou está a desperdiçar bastante? Algumas pessoas, sim. Ao menos pelo meu circo. Algumas pessoas, sim. Algumas pessoas... Algumas pessoas, não. Tem muito a ver também com o que a pessoa fazia antes da quarentena. Eu acho que quem sempre procurou, quem sempre tentou adquirir saber, agora tem mais tempo para o fazer. Então, fantástico. Há quem nunca procurou, vai procurar entretenimento, vai procurar coisas com que se distrair. E se reparares, pá, de certa forma, se reparares... Não quero fazer essa comparação, mas pronto. Essa doença está a matar mais as pessoas condicionadas. Mas, de certa forma, está a deixar-as mais fisicamente adaptáveis para isso. Mas também está a provar quem sobrevive ou não, depois de uma catástrofe. Não uma catástrofe, mas pronto, de uma situação grave como esta. Sim, é um bocado difícil falar sobre isso, porque têm morrido pessoas de várias idades. Mas, pronto, a estatística mostra que morrem os mais débeis, mais velhos, mais expostos, em termos de saúde. Há muitas abordagens com isso. Eu não quero muito falar sobre isso. Há quem fale de seleção natural. Se fores falar com um sueco, por exemplo, a abordagem deles não tem nada a ver com a nossa. A abordagem deles é... Deixe a natureza fazer a seleção, quem morreu, morreu, não vamos parar a economia. Não, mas eu não queria colocar nessa posição de... Ok, o que é que vamos fazer, etc. Não, a nível de... Se consegues detetar que há malta que não está a usufruir desse tempo, ou mesmo tendo mais possibilidades de quarentena, ou tudo mais, alguma coisa, que não vai conseguir progredir na vida, porque já tem um mindset muito atrasado. Sim, claro. Isso acontece imenso, não é? Basta ver, não é? Quantas pessoas é que veem os lives de coisas para brincar, e quantas pessoas é que veem os lives de coisas a sério. As estatísticas são gritantes, estás a perceber? Pá, é... São muitos anos de televisão, de reality shows, de novelas, de brincadeira. Pá, que é distração. Eu também faço tudo isso, não é? Mas faço todo tipo de brincadeiras, mas nos seus timings. Não pode ser... Não pode ser... Não pode ser demasiado. Até faz mal à mente. Qual é que é os mecanismos básicos que um empreendedor precisa para iniciar um negócio? Ok. Ok, primeiro... Por exemplo, vou fazer aqui um... Walkthrough. Algumas coisas, não sei dizer em português, um walkthrough. Do início ao fim. A primeira ideia. Ok? As pessoas, muitas vezes... Eu falo com muita gente, as pessoas perguntam... Dizem que não fazem... Não fazem terminado negócio porque não têm dinheiro. Ok. Eu pergunto-te, já tens ideia? Tens um business plan? Tens tudo pronto? Ah, não. Não tenho porque não tenho dinheiro. Eu disse, não. Espera. Primeira coisa, tens a tua ideia. Surges na tua cabeça, no teu grupo, desenvolves a ideia. Pá, uma ideia pode ser trabalhada durante anos. Trabalhas ideia, lês sobre a ideia, informas-te sobre, especializas-te naquilo. A seguir, fazes um business plan, metes aquilo no papel. Ok? Um plano de negócios, quais são os passos, o que é que eu preciso, qual o dinheiro é que eu preciso, qual o orçamento que eu preciso. Isto vai-me dar dinheiro, quanto dinheiro, em quanto tempo, em quantos anos. Ok? Faz ali um business plan todo. Todo completo. Qualquer pessoa pode fazer um business plan. Podes depois pedir a alguém, faça a parte financeira do business plan, mas o business plan é escreveres toda a tua ideia, como é que as coisas vão ser, precisas de um escritório, etc. Depois podes pedir a alguém para quantificar isso em números, se não fores muito forte em termos de contabilidade, que é normal. Ou como um cidadão. Depois, com isso, só aí, isto aqui já tens quase tudo pronto. Só aí é que tu precisas de dinheiro. Ok? Tu consegues fazer tudo isto sem dinheiro. Só precisas dedicar um bocado do teu tempo. Aí é que precisas de dinheiro. Há várias maneiras de ter dinheiro. Podes ir à banca. Tens fundos comunitários, fundos nacionais. Tens fundos a fundo perdido, que não tens que desenvolver. Como é que essas pessoas candidatam-se para esses fundos? Obviamente é um formulário e tudo mais, mas quais são os pontos em que eles podem dizer olha, é esse site, ou conheces isto, ou... O ponto de referência. Por exemplo, não está tudo centralizado. Por isso é que... Às vezes a informação está um bocado escondida. Por isso é que são sempre os mesmos que têm acesso a esses fundos. Mas, por exemplo, um site do Yapmei, tens toda a informação sobre fundos, fundos comunitários. Fundos, um Google, quase ao Google, metes fundos comunitários, fundos para agricultura, fundos para pintura. Tens bolsas. Por exemplo, a Fundação Gulbenkian tem sempre bolsas disponíveis. Às vezes há fundo perdido. Tens sempre muito financiamento disponível. Depois eles pedem burocracia. Pedem sempre um business plan. Podem pedir para abrir as empresas. É burocracia, não é? Mas tens várias maneiras de financiar. Tens, como eu disse, tens a banca. Tens investidores privados. Tens estes fundos. Tens algumas incubadoras de empresa que também ajudam. A Santa Casa tem muitos fundos também disponíveis. Há muita coisa. Há muita coisa mesmo. Para a pessoa dizer que não fez algo porque não tinha dinheiro, sem tentar estas coisas todas, não é aceitável. Qual é que é a principal razão de uma empresa e como definir os objetivos? Ok. Desculpa. Só para finalizar. Sim, diga-lhe. Levantas o dinheiro, não é? Para ver, de uma destas formas. Depois tens o financiamento. Vais executar tudo o que diz no teu business plan. Se precisavas de X para um escritório, vais usar esse dinheiro para o escritório. Abres empresa. Medes contabilidade organizada. E aí começas a executar tudo o que planeaste. Ok. E depois tens o negócio a correr. Não é... Não é... Não quer fazer parecer que é super simples, mas... Existe trabalho, como tudo, não é? Como tudo na vida existe trabalho e tempo de educação. Ok. Qual era a tua pergunta? É o segue disso. É a principal razão de uma empresa e como saber definir os objetivos? Ok. A empresa, basicamente, é o que dá corpo a isso que eu estava a falar, não é? Às ideias, ao business plan, ao financiamento. A empresa é o corpo disto e é a sequência que dá, não é? Porque precisas de fatorar, precisas de emitir faturas, precisas de receber clientes, precisas de dar documentos. A empresa é o corpo físico, corpo legal da ideia, basicamente, não é? Portanto, a empresa só deve existir, só se existir uma ideia, existir um plano de negócios, existir um plano de ação. Então, o objetivo das empresas é dar lucro, ok? É o que está nas definições das empresas. Se o objetivo não for dar lucro, é uma associação, sem fins lucrativos, algo do género. Como é que eu analiso um mercado? Imagina que eu quero ser pescador. Como é que eu analiso um mercado de pesca? Obviamente há acesso à internet, mas como? Por exemplo, eu faço business plan, pedem-me um business plan, olha, eu quero abrir uma empresa de pesca, faz-me um business plan. Eu tenho que fazer esse trabalho, vou fazer esse trabalho por ti. O que é que eu faço? Há muita internet, ver tudo o que existe, estatísticas, primeiro faço uma análise macro, macro é a fotografia grande do país, quantas pessoas há no país, qual é o PIB do país. Depois começa a ir micro, começa a ir ao sector, qual é o sector da pesca, qual é o dinheiro que envolve, quantos pescadores é que há, como é que se entra no negócio, quais são as associações que há, quanto é que isto gera, não é? Qual é o retorno que há neste mercado. E se for preciso, vou mais ao detalhe ainda, vou a contacto de uma empresa, vou ao terreno. Eu já fiz um, em 2016, estava em Angola, estava a trabalhar em Angola, fiz um, desculpa, em 2014, estava a trabalhar em Angola. Fiz um trabalho, uma senhora pediu-me fazer uma fábrica de lubrificantes. Eu não percebo nada, não percebia nada sobre lubrificantes. Eu tive que ir, eu tive que ir... Nunca tiveste nenhum contacto de lubrificantes? Não, na altura não. Ah, eras chavalo? Não, 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 tinha, mas pronto, eu trabalhava, mas não tinha nada a ver com lubrificantes. Ah, ok. Não tinha conhecimento suficiente para fazer aquilo. Mas, claro, aceitei o trabalho, pá, pus no orçamento as coisas que eu achava que precisava de fazer. Por exemplo, fui ao Brasil, o mercado de lubrificantes é grande, no Brasil. Fui ao Brasil, contactei uma fábrica, tive uma... Tive um ou dois dias com o diretor da fábrica, pá, ensinou-me tudo sobre o mercado, se estás a perceber. É pá, depois usei aquilo como um study case para Angola, não é? Devidamente adaptado, mas pá, por exemplo, tive que ir ao Brasil, tive que ir lá. Ainda lembro que fiquei lá, fiquei um mês no Brasil, a fazer este trabalho. Como é que foi? Foi bom, foi bom. Muita água de coco? É pá, andei pelo Brasil inteiro. Andei pelo Brasil quase, só não fui à Amazónia, fui ao Brasil quase todo, por causa desse trabalho. Ficaste quantos anos, ó? Não, não, fiquei três meses. Ah, três meses? Três meses. Altamente, não é? É um projeto. Portanto, é pá, a informação tem que ser buscada de todas as formas possíveis. Tu não podes começar um negócio sem validar os pressupostos, sem validar os números, porque depois, se errares no planeamento, a empresa vai fechar rapidamente. Como é que eu consigo manter a diversidade constante e manter a mesma qualidade ao passar dos anos com uma empresa? Uma empresa? É pá, tens que estudar, tens que estudar o mercado, tens que estudar os teus concorrentes, tens que satisfazer os teus clientes, isso é muito importante. Tens a ver o que é que os teus clientes querem, tens que melhorar o teu produto, trabalhar no teu produto, melhorar o teu produto, receber feedback. Se reparares dos últimos anos para cá, quase todas as empresas instalaram aqueles botões, tens o vermelho, o verde e o amarelo, se estás satisfeito, se não estás satisfeito, aqueles inquéritos, ligas para nós, passado um minuto ligam-te de volta, que é para tu dizeres o que é que achaste do serviço, porque é muito importante perceber o que é que está bem e o que é que está mal. Só assim é que tu consegues ao longo dos anos e mantendo a qualidade e satisfazendo o cliente. O cliente é muito importante. O cliente tem sempre razão? Essa pergunta não é fácil. Eu não digo um cliente tem sempre razão, mas muitos clientes têm sempre razão. Expande mais essa resposta. O que eu digo é, imagina, uma pessoa em mil diz que isto está errado, eu acho que não está errado, não está errado. Se 700 pessoas em mil dizem-me, clientes, dizem-me que isto está errado, isto tem que estar errado. Por exemplo, eu no meu negócio do turismo, eu uso os sites Airbnb, o Booking, as aplicações, e imediatamente a seguir dos clientes saírem, eles deixam um feedback. É obrigatório, eles têm que deixar este negócio funcionando de feedback. Tu vais reservar porque viste que eu tenho bons feedbacks, tem uma classificação. Se os meus feedbacks forem muito maus, eles simplesmente expulsam-me do site. As pessoas reclamarem da limpeza, o apartamento não era igual às fotos, que as coisas não funcionavam, não tinha água, não tinha luz. É expulso do site, ao fim de alguns feedbacks. Como é que tu o fazes a nível de limpeza? Tens um pessoal que vai lá limpar ou tu é que limpas? Não, não, tenho uma... Quando eu comecei, era eu e a minha tia que limpávamos. Depois comecei a contratar pessoal e neste momento tem uma empresa que faz outsourcing, se eles tratam da limpeza. Eu, neste momento, nem sequer ponho os pés no apartamento. Isso é que eu ia-te perguntar a seguir. Como é aquela coisa de ver um moleque dono desta casa? Um moleque, supostamente, ele devia estar a servir-me, a fazer qualquer coisa que seja precário, de pouco salário. Mas, no entanto, dono disto? Pá, isto não... nunca tiveste esse tipo de contato, pois não? Já tive, já tive. Ah, tenho tantas histórias dessas. Conta-me duas histórias, pelo menos aquelas que estão mesmo ali no topo. Deixa-me ver. Já tive tantas. Por exemplo, eu tenho um prédio. Um prédiozinho pequeno, quatro andares, ali na moraria, no centro de Lisboa. E, pá, às vezes estou ali, passo por ali, aquilo é por códigos. Às vezes quero ver se está tudo bem. Chego lá, meto o código e entro. Para ver se está tudo bem. Se eles apertei, olha, este prédio está vazio, vou ver como é que ele está. Se o pessoal limpou bem. Só uma supervisão, às vezes estou a passar por ali. Já me aconteceu estar a entrar no prédio e a polícia perguntar. A polícia passar e perguntar o que é que eu estou ali a fazer. E tu? Isto é meu. Ah, buscar! É isso, eu gosto tanto disso. É isso que eu quero. Black Excellence. É isso que eu gosto. E qual é a reação deles? É pá, ficam sempre assim um bocado... Mas, é pá, depois também... Eu também nunca sou muito... É pá, tenta não ser arrogante, não ser mal e tocado. Fale sempre... Olha, boa tarde, tudo isso é agente. Isso é sempre, sim. Isso é sempre. Isto é difícil é meu, etc. Estou aqui a ver se está tudo bem. Pronto, eles também... Sabe que conforme nós falamos, eles também conseguem ler as pessoas rápido, não é? Eles também estudam muito... Acho que já tivemos essa conversa no direto. Nós temos um mecanismo que é afinar o português, ou ter atenção às pronúncias, ou aquilo que falamos. Será isso um mecanismo de defesa, ou é simplesmente saber estar? Pá, no nosso caso, é defesa. No nosso caso, é mesmo um mecanismo de defesa. Eu lembro-me quando eu estava a fazer as obras desse prédio. Um dia estava lá, estávamos nas obras. E, por acaso, eu estava lá. E alguém chamou a polícia, não sei se era o barulho, alguma coisa bem, polícia municipal. Chegaram dois agentes. Aí estava a botar, queremos falar com o dono do... Queremos falar com o dono do prédio. Aí eu estava lá, estava normal, calções, uma t-shirt, não estava a trabalhar na obra, mas estava ali a dar indicações. Eu disse, é pá, sou eu. Ok. E ele repetiu. Ah, não, mas queremos falar com o dono. Disse. Ok, sou eu. Ele disse uma terceira vez. Eu já disse, sou eu. Pronto, ok. Aí é que ele... Ele não fez aquilo por mal, mas... Nem a mente dele estava preparada para aquilo. Estão tão formatados que... Faz confusão. Sim. Pronto. É exatamente isso. Então tenho... Essas histórias é o meu dia-a-dia. Chama-me dia-a-dia em Portugal. Há anos. Mas isso... É triste. É triste ao mesmo tempo. Uma pessoa é gratificante, de certa forma, não é? Mas tu estás constantemente a querer reafirmar, ou estar constantemente a reafirmar. Que és dono, que tens que ser tratado como tal, ou que és pessoa e que é normal isso acontecer. Não é normal. Não é típico, vá. Normal é, mas não é típico. É assim, eu... Eu, para mim, já virou, tipo, piada. Estás a perceber? Que eu já sei que vou aos sítios, já sei mais ou menos o que é que vai acontecer. Já... Ou seja, como eu estou numa posição boa, isto para mim vira, tipo, uma coisa engraçada. Tipo, não... Já sei que isto vai acontecer. O que me incomoda é isto acontecer e as pessoas estarem noutra posição. Estás a ver? Tu vês uma senhora negra na porta do prédio à espera e tu assumis logo que é uma empregada de limpeza. Estás a entender? Não pessoalmente comigo, mas... Pá... Porquê que assumes? Pá, mas depois também a gente não pode te culpar totalmente do outro lado. Nós alimentamos isso também, não é? Exatamente. Quando houver mil, dois mil, como eu, isto vai deixar de acontecer. Eu lembro-me quando fizemos a transição daquela altura da crise, não é? Foi em 2008. Foi quando Angola começou a subir financeiramente, não é? O petróleo estava lá em cima. E começaste, de repente, a ter aqui negros a gastarem dinheiro que eu nunca tinha visto aqui em Portugal. Eu lembro-me que antes eu ia às lojas, se fôssemos quatro ou cinco negros, a segurança vinha atrás de nós. Sempre. Qualquer loja. Qualquer loja. Não era preciso ser uma loja de luz. Vinha. Era uma coisa natural. Eram as ordens que eles tinham. Quatro ou cinco negros, é pá. Segurança. E de repente entrarmos quatro ou cinco negros e vinha a gerente falar connosco. Perguntar o que é que queríamos comprar, se estava tudo bem. Eu às vezes perguntava aos meus amigos, os meus amigos trajavam noutros, as amigas, o que é que se passa? Eu disse, não, agora temos ordens sempre que entra pessoal negro, pode ser um angolano para tratarmos bem. Os angolanos compram muito. E em 2008 eram as únicas pessoas que estavam a comprar. Eram os angolanos. Pá, ou seja, mas isso o que é que aconteceu? Embora eu acho que as compras que os angolanos fizeram não fizeram muito sentido, né? Gastaram coisas úteis, mas pronto. Zara, 300, 400 euros, depois vão a Giovanni Galli, tipo, vestir bem. Podíamos ter comprado a baixa toda, que estava a salto. Baixa de Lisboa. Baixa, os imóveis da baixa. Mas pronto, isso é outra história. Mas o que é que aconteceu? Criou dúvida. Já não dava para adivinhar. Sempre que entrava um negro, já não se podiam dizer que vinha roubar. Ok? Acho que é um bocado isso. Pá, quando nós, todos nós, ou grande parte de nós, fomos donos de coisas, deixámos de ser só empregados de limpeza. É pá, isso foi a geração dos nossos pais. Isso era normal. Eles não estudaram. Muitos vieram aqui, como os meus pais, né? Viemos aqui como refugiados. Era o que havia, construção civil para os homens e limpezas para as mulheres. Nossa geração é um bocado diferente. É inadmissível agora. Nossa geração, isso não faz sentido. Mas quando deixarmos estar só nessa posição, pá, isso começa a criar a dúvida e eles deixam de tentar adivinhar. Mas o fazer o quê para desformatar esta juventude? Eu estou a fazer esse papel, né? Esse papel não quer dizer que eu é que sou o, como é que é, o profeta. Mas estou a tentar fazer, estou a fazer o meu papel como africano que quer instruir e quer tentar motivar as pessoas. Mas como desformatar essa malta? O meu mecanismo é basicamente utilizar a comédia, o à vontade e pronto. Mas a comédia e o à vontade às vezes ferem a seriedade da conversa e dificilmente levam-te a sério e depois-te a brincar volta e meia ou estás, tipo, à vontade demais. Pá, eu tenho uma coisa. Eu nunca misturo falar a sério e brincar. Ou falo a sério ou estou a brincar, mas é uma coisa minha. Pá, o que é que se pode fazer? É a educação? A educação? Mas os pais não são em casa. Não tiveram possibilidade, ainda no direto eu falei sobre isso, que é, nós encontramos o conforto num grupo de rapazes, na rua, em que eles têm o mesmo sofrimento que tu tens, que é não ter o pai presente ou o pai faleceu cedo e sabem o que é não ter um pai. Estão já com uma falha, obviamente. Mas, no entanto, pronto, estão ali, naquele meio, tu sabes que os gajos que pegam as raparigas mais bonitas e todas são os traficantes, porque têm possibilidade de acesso ao dinheiro. Os que trabalham dificilmente têm. Pá, no final do mês têm que ajudar em casa. Sobram com 50 euros ou menos que isso. E são vistos como parolos. Quando eles é que são os verdadeiros heróis. Mas agora vai dizer isso uma criança de 17 anos. Ah, sim, é verdade. Não é fácil, não é? Mas, pá, é a única maneira. A educação vem de várias formas, não é? A educação pode ser uma página de Instagram, pode ser um podcast, pode ser um livro, pode ser a escola, pode ser um amigo, não é? Não é fácil. Há quem diga que só se deve investir nas crianças. Estás a perceber? Há quem diga. Mas as crianças tornam-se adultas. Sim, mas o que quer dizer é, imagina, se eu agora tenho um homem de 32 anos, que é teimoso, não quer ouvir e tal, e tenho uma criança de 11 anos. É pá, eu prefiro ir falar com a criança de 11 anos, porque a criança de 11 anos ainda vai a tempo... Para ser moldada. Para ser moldada, estás a perceber. Mas pronto, não vamos desistir de ninguém, não é? Pá, para os adultos, é pá, a informação, nós damos a informação. Há coisas que são precisas, por exemplo... Eu não conheço nenhuma encomendadora de negócios para a Malta Africana, das nossas comunidades. Há um escritório que esteja aberto no meio do bairro, chegas lá com uma ideia e alguém te encaminhe para algum sítio. Brevemente, isto aqui, poderá ser, mas depende da forma como está estruturado, não há espaço mesmo para se tornar um escritório, é mesmo... Enfim, quem sabe no futuro, mas sim, desculpa. Mas sim, há coisas que têm que chegar às pessoas, não é? Às nossas comunidades. Depois dessas coisas estarem ali, quem não quer, não há nada a fazer. Nós insistimos com as crianças. Como é que tu motivas um lavador de pratos ou um servente das obras? Motivo a? Motivar a se ingrar ou... Crescer. Crescer, sim. Pá, sim. Como é que eu motivo? Pá, para já, eu acho que devia ser mais fácil motivar uma pessoa que está numa posição muito má. Ok? Quando digo má, pá, não tem mal nenhum ser servente, mas o servente trabalha muito, recebe pouco e aquilo não desenvolve muito, é um trabalho duro. Eu já trabalhei como servente. Aliás, eu quando era jovem, dos meus 13 aos 21 anos, sempre trabalhei na construção civil. É sempre bom salientar esses aspectos. Porquê? Porque mostra que tudo é um ensinamento. Não tens de ter vergonha que estiveste a fazer isso, mas faz parte de um processo, que é crescer. Sim, sim, sim. O meu verão era sempre na construção civil. Acabava a escola, pesava de roupa, ténis, queria-me vestir bem, queria ténis de marca, queria chapéus, queria brilhar. E eu fazia três meses e em setembro comprava tudo. Os pais dão aquilo que tu precisas e aquilo que tu queres. Tu tens de comprar com o teu dinheiro. A mais não são obrigados. Mas como eu estava-te a dizer, como é que consegues motivar? Porque eles estagnam-se. Normalmente a maior parte tem tendência a estagnar. Essa malta costuma estar nesses trabalhos precários. Estagnam-se porque pagam a minha conta, estão sempre a precisar de alguém. Como é que tu motivas esses gajos? Um gajo que trabalha na Copa, faz repartido, que eu já trabalhei por repartido, é morte do artista. Como é que consegues motivar um gajo como esse? Ok, é o que eu estava a dizer. Por exemplo, uma pessoa dessas, eu acho que devia ser o mais fácil de motivar. Porque é só dizer assim, olha, estás a ver a tua vida? Estás a ver a tua vida, não é? Olha para as tuas mãos, olha para o teu corpo, olha para a tua conta bancária. Há um caminho melhor. Claro, tens de dedicar um bocado de tempo. Sei que é difícil chegar da obra, cansado, ou mesmo os turnos repartidos nos restaurantes. Mas, ou seja, quando a pessoa está mal, para mim devia ser quando é mais fácil a pessoa estar super motivada para sair dali. Eu aceito alguém que me diga assim, é pá, eu até estou bem, ganho 2 mil euros, é pá, agora não estou para essas ideias de investir e essas coisas. É pá, está bem, pronto. Tu é que sabes. Agora, uma pessoa ganha 500 euros, 600 euros, pá, tem um trabalho mau, não tem carreira, não tem desenvolvimento, não tem crescimento. Base também é lixada, meu. Se não tivesse uma base... A pergunta que posso fazer, se calhar, era... Tu não tendo ninguém na tua família que tenha o tão dito cujo sucesso, que é ganhar acima dos mil euros, se for preciso, condiciona, certa forma, as crianças que vêm atrás? Sim, condiciona, muito. Muito mesmo, não é? Uma filha de um pai que tem educação financeira, que tem dinheiro, que tem condições, versus a filha de um pai que chega a casa às 8, às 9, escutado, nem sequer tem paciência, a cabeça está nas contas, nas contas de casa, não é? É pá, é completamente diferente, não é? Portanto, o crescimento, o desenvolvimento da criança, o tempo que é investido na criança, as condições que são investidas na criança, é pá, é completamente diferente. Há pais que nem sequer conseguem ir à reunião de pais, não é? Saber o que é que a professora acha dos filhos. Isso influencia bastante, bastante mesmo. Mas aí já causa-se, se calhar, alguma moça na personalidade da criança. Da criança, do futuro adulto, não é? Sim, sim, sim. É pá, nós começamos atrás. Isso não há dúvida. Nós começamos atrás. É pá, só que, é pá, como sobrevivemos, os nossos pais viveram num ambiente ainda muito mais difícil que o nosso, é pá, nós neste momento, é pá, nós já temos acesso a empregos médios, alguns médios bons, não é? Pá, antigamente não havia um turista da carreira de negro, não havia negros nas lojas, é pá. Já estamos ali inseridos, já demos ali um salto, que tem que ser maior, mas já se deu um salto. Ou seja, já, eu não conheço, eu não tenho nenhum amigo da minha idade que trabalha nas obras, por exemplo. Enquanto antigamente toda a gente trabalhava nas obras, não é? Não tenho nenhum amigo da minha idade que trabalha nas obras. Ah, eu posso dizer que do caraças é isso, meu. Não tem. Tu estás com quantos anos agora? Tenho 32 anos. 32, estamos com a minha mesma idade. Pá, eu conheço, porque amigos também, isso já são os outros 500, não é? Amigos, 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 pá, se calhar dois ou três. Por acaso tenho trabalho, mas quer dizer, é um profissional, não é tratar nas obras porque não tem nada para fazer. Mas aí está, eu não quero que fique aqui o registro que trabalhar nas obras é mau. Sim, sim, sim. Tu podes trabalhar no McDonald's, mas não podes é ser durante 3, 4, 5 anos o gajo da copa, o gajo que faz a fritadeira, está nas batatas. Isso é bom esclarecer, é isso mesmo. Por exemplo, as pessoas, o saldo das obras, pá, tu se foses um empreiteiro, se foses um ladrilhador, se foses um profissional especializado, ganhas muito dinheiro, mais dinheiro que muita gente de escritório. Isso é diferente, não é? Isso tem uma carreira, isso é uma carreira. Quando dizemos trabalhar nas obras, é pá, estás ali porque não tens mais nada para fazer e estás a carregar baldes e não passas... Que é o mais fácil e é o que está mais tangível também, não é? Porque o mercado procura, pá, serventes é o que mais querem. Mas como é que eu estabeleço hoje para se ingrar numa empresa de 10 anos, daqui para 10 anos? O que é que eu faço hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje? Pelo bocado do setor, mas é fácil. Se eu quero ser, imagina, eu quero ser... designer de alguma empresa daqui a 10 anos. Pá, primeiro eu tenho que perceber o que é que é requerido dessa pessoa, o que é que essa pessoa tem que saber. Tem que ter um curso, tem que ter um curso superior, tem que ir para o IAD, tem que saber programar, tem que... O que é que aquela pessoa sabe fazer? O que é que é exigido dessa pessoa? Pá, e a partir daí tem que traçar esse caminho. Estás a perceber? Não posso eu não fazer nada e esperar daqui a 10 anos estar naquela posição. Estás a perceber? Estudar o mercado, não é? Mas para além de estudar o mercado, a nível pessoal, o que é que ele pode fazer de diferente? A nível pessoal? Sim, a nível pessoal, porque tu tens de construir a ti primeiro, antes de procurares o que é que tu tens de fazer, não é? Não, não, não... Porque tens de te identificar como pessoa, como humano, seja o que for. Não, pá, eu digo um bocado ao contrário, não é? Tu queres fazer alguma coisa, não é? Por exemplo, eu quero ser pugilista, para esses pesados, daqui a 10 anos. Pá, primeiro tem que ver o que é que é dizer, o que é que é ser um peso pesado, não é? Qual é o peso? Qual é o que é que é exigido de mim? Pá, a partir daí eu vou-me moldar para isso. Eu vou começar a treinar, vou começar a me alimentar, vou começar a me preparar para tal. Estás a entender? Se eu quero ser designer daqui a uns 10 anos, pá, tenho que começar a estudar agora, tenho que se calhar começar a poupar dinheiro para ir para um curso, para ir para a universidade. Tenho que me desenvolver pessoalmente para atingir esse objetivo. E isso nunca para. Eu posso chegar daqui a 10 anos e as coisas já me daram, mas eu tenho que fazer o melhor possível com a informação disponível. Não podemos é ficar parados e dizer que não aconteceu. Para a pessoa é. Isso é que acontece muito. Nós começamos atrás, isso é verdade, temos menos oportunidades, etc. Isso é normal. Temos que pedalar duas vezes mais. Não é o ideal, mas são factos. É o que acontece aqui. Basicamente é isso. Passa muito pelo desenvolvimento pessoal. É pá, desenvolvimento pessoal. Se eu trabalho e ganho 700 euros, tudo o que me sobra, compro ténis e camisolas, não posso esperar que daqui a 10 anos está numa posição muito melhor, porque o pouco que eu tinha, que era o que eu podia poupar, investir, melhorar. Pá, gastei em coisas que não acrescentaram nada à minha vida. Pá, isso acontece muito na nossa comunidade. Nós consumimos demasiado coisas que me interessam. Sim, mas não comprando esses grifos, não conquistas gajas, pá. Peço desculpa pela expressão, né? Mas não conquistas as chabalas, as mesúbias. Pá, só dá para usar um ténis de cada vez, por exemplo. Estás a perceber? Olha, vou-te dizer uma coisa. Eu não tenho orgulho nenhum agora de dizer isso, né? Mas já cheguei a comprar ténis de 120 e tal euros. E hoje utilizo um ténis da Decathlon, que quase toda a gente utiliza, que é os 10 euros. É o que utilizo quase todos os dias. É pá, é assim, eu sou um glândula. Nós somos vaidosos, né? Já tive essa conversa, desculpa interromper, já tive essa conversa com os antigos co-hosts que eu tinha. Mas até que ponto nós somos vaidosos? Ou simplesmente apresamos a nossa aparência? Porque, pá, não há mal nenhum preocupar-nos com nós próprios. Porque seria chamar vaidade, tu preocupaste-te com a tua alimentação? Não, 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 isso é ótimo. Mesmo, é pá, vestimos bem, cheirámos bem, e não há problema nenhum. É pá, é só não ultrapassar as escalas do que não faz sentido, estás a perceber? Viver isso. Exatamente. É pá, eu não preciso ter 30 pares de ténis. Não faz sentido nenhum. É pá, posso ter um dos ténis que foi um bocado mais caros e dois um bocado mais baratos para o dia-a-dia. Estás a perceber? Pode gerir perfeitamente. Eu, quando era mais miúdo, também pensava, é pá, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ter, vou comprar tudo, vou comprar 50 pares de ténis. É pá, e agora tenho melhores condições e não faço nada disso. Eu acho que isso vem com a idade, porque eu acho que... Sim, eu acho que vem com a idade. Eu, quando era chaval, obviamente tinha que comprar bens materiais para me sentir mais valorizado. Mas quanto mais velho fico, não digo torno-me desleixado, mas pouco me importo a nível de... Sou capaz de utilizar a mesma suete, obviamente faço a minha higiene e tudo mais, mas a mesma suete durante uma semana. Lavar e trocar e... Mas utilizar... Acho que o que representa mais para mim é o que é que eu estou a fazer naquele preciso momento do que o que é que eu tenho vestido. Porque eu fazia já plantas quando era puto. Ah, se eu sair com aquela rapariga, vou já levar os meus ténis, ia dormir e já pensar qual é que é o meu grife, já tipo naquela festa vou estar já montado assim, vai-me bater assim, e a pessoa vai-me ver a colar. Ah, e hoje eu só quero fazer a diferença. Isso já queria... Epá, acho que é um salto, mas aí está. Isso vem com a idade? Sim. Ou vem com alguma aprendizagem que tu próprio procuras para ti? Isso vem com a maturidade. Epá, depois a maturidade é diferente de muitas pessoas. Há pessoas que ganham maturidade só com os anos. Às vezes ganhas maturidade ao andar com pessoas mais velhas. Podes ter 21 anos e ser maduro. Estiveres sempre à volta desse ambiente, não é? Acho que vem a palavra em maturidade, vem com a maturidade. E pá, dá para fazer isso tudo na mesma. Dá para fazer isso tudo na mesma, mas sem exageros, não é? E definindo prioridade. Pá, prioridade começa em casa, tens condições em casa, tens roupa, tens carro. Pá, há níveis de prioridade. Não se pode trocar isso. Por exemplo, deixa-me pôr um cenário. Tens um chavalo que a mãe está a trabalhar nas limpezas. O pai, nowhere to be found. Não sabes o paradeiro dele. Está sempre no bairro. Está num curso técnico de maçonaria, vá, whatever. E pronto, está ali. Está só de sacar o curso paga-lhe. Tipo, o quê? 300 euros, 400 euros. E não tem nenhum guide. Qual é que é o teu conselho que darias a esse puto? Ah, por exemplo, eu diria, olha, que horas é que estás do curso? O curso é o dia inteiro? Pá, se não é o dia inteiro, se tens 4 horas, arranjas um trabalho. É que vais para o McDonald's, ganhas mais de 200, 300 euros. Já ganhas 600. Bom, ou já dá para ajudar a tua mãe mais, ou dá para poupares, para planeares o teu próximo passo. Nessas idades, pá, dos 6, 17, até aos 22, 23, tens que investir muito em ti. Qualquer curso, qualquer coisa, tens que pagar. Normalmente tens que pagar alguma coisa boa. Olha, quero aprender a ser DJ. Pá, precisas de uma mesa de mistura, precisas de equipamento. E esse dinheiro dá jeito. Mais de 200, 300 euros em cada mês, consegues ir-te desenvolvendo. Se não gastar, se não criares esse dinheiro, não serve muito. O tempo, tu tens muito tempo nessas idades, estás a perceber? Então, é aproveitar esse tempo, ganhar um extra, esse extra, investires em ti próprio, qualquer coisa, seja o que gostes de fazer. se queres ser jogador de futebol, se tens mais de 200, 300 euros por mês, pegas num personal trainer. Olha, tu queres ser jogador, queres desenvolver mais um bocado, queres treinar mais um bocado. Agora vou tocar no assunto, no ponto, neste caso, que tu saudaste. Como é que tu iniciaste o discurso? O que é que tu farias por uma criança e depois o que é que tu disseste? A primeira coisa que tu disseste, antes de iniciar o teu discurso. que eu disse que algumas pessoas dizem... Eu pegaria nele e diria que tal. A minha questão é, é preciso um... Dias-me uma figura, de um guia, um mentor, um... E como é que vais dar uma figura, ou como é que vais arranjar uma figura a um jovem que, pá, a única figura que ele tem, se for preciso, é o mais velho traficante, que não tem onde cair morto, ou continua a traficar, porque não tem onde o que fazer mais, por já que comeu o que era não sei quantos anos, a única figura que ele tem como inspiração é isso. É o que tem dinheiro e que chama as raparigas. Porque naquela idade é as hormonas e só pensas nisso, estás a ver? E acho que até é normal também, não podemos condenar uma criança. É uma criança, agora também é um gajo com essa idade, mas tu com 17, 18 anos só pensas numa coisa. É claro que podes conciliar e é recomendável que tu concilieses isso. porque também outro mal nosso, e eu vi muitos dos meus tão aclamados amigos, não posso dizer amigos, mas conhecidos meus, que perderam-se por causa de mulher. Sim, tens muitos. Aqui em Lisboa, então, tens imensos. Tens muitos que eram promessas de futebol perderem-se por causa de discotecas e, por consequência, mulheres e bebidas. Não faz sentido nenhum, não é? Essa questão do ambiente é difícil, não é? Se a pessoa só tem mesmo esse ambiente mal, pá, é muito difícil. Pá, não sei, pode ver um dia um vídeo, pode ver um dia alguma coisa que lhe faça... Um trecho do podcast de A CQC Africana. Sim, alguma coisa que lhe faça. Será mesmo esse, 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 o trecho mesmo que tu a falares? Deixa-me cortar para tu continuares a falar para ele continuar a ouvir. Não, mas sim, pode ser que ele veja alguma coisa. Pá, às vezes tu vejas uma coisa que muda a tua vida, um livro pode mudar a tua vida, não é? Que conheces, conheces alguém, alguma situação, não é? Um amigo de um amigo que, pá, diz-te alguma coisa, não é? Há pessoas que mudam a nossa vida, situações que mudam a nossa vida. Porque, pá, para sair desses ambientes é a única, é a única solução, não é? É um bocado de luz, um bocado de iluminação para essa pessoa. O meu irmão teve a dizer que se calhar eu que estava a moldar-me na altura, porque eu estive a dizer, estive a falar com ele, estive a falar sobre o meu projeto e tudo mais, ele já sabe como é que funciona o meu projeto, e já na altura eu tinha falado com ele a dizer, epá, eu, pronto, sempre gostei disso, falar, alguns pontos, mas fui reparar tudo no meu passado e dei com a minha personalidade, no sentido de eu quando era puto acordava cedo via não serei eu mas tu seremos whatever mas antes disso existia aquela coisa dos stand-ups africanos stand-up africanos stand-up comedy de americanos não sei se lembras faziam tipo eu falo toda a gente eu és o primeiro que se lembra disso Def Jam exatamente tu és o único gajo que diz isso todos dizem não, não me lembro só lembro do iniciar não, havia logo uma abertura falavam do Martin Lawrence que é o Def Jam ele apresentava na altura depois passou para o Guy Tory e esses todos eu consumia isso só publicidade e já sabia o que eles diziam assim que eu tive 17 anos e tive acesso à internet e tudo mais saquei essas coisas todas a série de Martin também saquei tudo saquei a série completa do Bernie Mac saquei a série completa do Dave Chappelle já tinha visto na altura nem o MTV passava mas tudo e mais alguma coisa e isso mudou o meu sentido do humor porque eu sempre gostei de comédia sempre gostei de rir e tudo mais e o Falar foi desenvolver uma fase mais velha mais adulta em que surgiu a oportunidade de pronto do podcast começar a crescer e comecei a ouvir um podcast sobre os Idiotas Brilhantes outro era sobre mesmo o Joe Rogan também eu assisto quando é quando vão lá black muito sinceramente não vejo quando estou lá depende eu vi lá Elon Musk quando lá foi fumar e o stock dele deixou que foi uma coisa bruta assustaram-se os investidores fala um bocadinho a nível do stock bolsas explica o conceito de bolsas para um mocefalo ok sim por palavras básicas eu tenho uma empresa ok preciso de financiamento porque é que a minha empresa cresce a minha empresa já é uma empresa que corre bem fatura 2 milhões de euros por ano está tudo bem mas se eu tivesse mais 20 milhões nas mãos faturava 100 milhões ok voltamos outra vez há várias formas de eu financiar posso ir à banca etc só por exemplo a banca cobra-me juros não é muitas vezes também pede-me garantias etc uma das formas que as empresas criaram para se financiar foi criar as ações as ações as ações são um papel eu digo olha fui tenho aqui este papel dás-me 20 euros e tens 1% da minha empresa eu preciso desses 20 euros tu ficas com 1% da empresa ok eu fico com a maioria não te dou tudo vou pôr disponíveis 49% em ações porque eu quero continuar a mandar depois o resto das ações meto no mercado quem quiser comprar e tu compras porquê porque depois queres tirar os dividendos tu compraste a 20 se tu te correr bem para eu pôr na empresa o que é que são os dividendos não te esqueças que é um céfalo ok os dividendos é o retorno do teu investimento o lucro do teu investimento tu investiste 20 euros a empresa valia 20 imagina daqui a 2 anos a empresa cresceu tudo bem vale 50 já ganhaste 30 o teu dividendo é 30 ok depois tu tens opções ou vendes as ações ou não vendes as ações as empresas às vezes às vezes não distribuem dividendos aos acionistas também podes ir recebendo os lucros da empresa ou venderes mesmo a tua posição basicamente isso é o que a bolsa é o que a bolsa de valores faz é vender as posições mas como entrar nisso como imagina tenho 100 euros ok ninguém pode comprar ações diretamente na bolsa tens de ter um broker se é só pôr os online há milhões de brokers entras há sempre empresas que fazem esse trabalho broker é a pessoa que faz a ligação entre os investidores português 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 bolsista é o intermediário os brasileiros é que dizem bolsista em português não faço a mínima ideia também pá em português só conheço a palavra broker nem sequer não sei como é que não sei que há uma palavra sabes que a Microsoft dá ações aos empregados aos empregados colaboradores muitas empresas fazem eu fui uma entrevista e eles davam não sei quanto é que eles davam mas depois era conforme os anos iam passando depende da posição também que tu entras e eles diziam olha para este ano tu tens esse nível de esse número de bolsa mas também saías não levavas a bolsa contigo a bolsa as ações as ações não ias com as ações para fora daquilo mantias enquanto estivesses lá tinhas as ações e podias comprar conforme tanto é que no ano passado foi no ano passado sim foi no ano passado no ano passado Microsoft só em nível de ações os colaboradores compraram meio milhão tiveram possibilidade de comprar meio milhão só para tu veres isso também até é bom mas isto já estamos a falar de um patamar já porque saltámos lavador de prato para empresas com condições espetaculares isto não é para principiantes não é o primeiro sítio onde alguém que está a começar deve meter o dinheiro envolve muito risco tens de ter muita capacidade de análise tens de ter muito conhecimento para fazer isso então um lavador de prato não recomendarias isso não um lavador de prato primeiro tem que fazer o seu desenvolvimento pessoal ele tem que investir em si próprio na sua educação na sua formação para dar o salto ele só vai pensar nestas coisas quando ele começar a ter rendimentos extras como é que ele faz safar se estiver no mercado cada um tem os seus gostos não podemos condená-los por isso se ele estiver num mercado em que está super disputado qual é que é a recomendação que tu darias? nos mercados super disputados salvam-se os melhores ele tem que tentar ser um dos melhores é como se és um jogador de futebol olha quer jogar para o Benfica o Benfica joga os melhores tens de tentar ser um dos melhores tens de tentar ser realista já tive essa conversa por acaso com a Fénix não sei se tivesse oportunidade ou não relativamente ao tenho aqui um trecho do Ronaldo em que tive uma discussão com um amigo meu uma discussão falámos sobre isso em que nós estávamos a falar tu tens que ir sempre ter sempre o mindset que tu és o melhor podes pensar que é o melhor de todos etc mas tens de pensar sempre assim que és o melhor e ele disse mas não isso é falta de humildade eu disse até que ponto é falta de humildade tu salvaguardares o teu ego é claro que se tiveres a noção que ele tem mais possibilidades de ganhar ou concorrência maior do lado dele ou ele tem mais possibilidades de de sucesso é claro que não vais ser delusional não vais estar a dizer epá ya eu sou melhor do que ele mas no sentido da tua cabeça tens de ter o mindset que eu sou bom mindset mindset que eu sou bom não é dizer eu sou fraco imagina o que é ter esse tipo de mentalidade se fostes para um ring com outro pugilista ele mata olha o trecho é este se não pensarmos assim o ser humano se você não pensar que na sua profissão você é melhor se ele não pensar que na sua profissão é o melhor cameraman se ele não pensar que é o melhor representante da NAIC não temos ambição eu tenho que pensar na minha profissão eu sou o melhor posso não ser mas na minha cabeça eu sou o melhor quem é? Ronaldo é o Ronaldo ok o Mourinho também tem um discurso parecido o Ronaldo Mourinho Mourinho tem um discurso parecido é assim é uma questão interessante já fui chamado inclusive por namoradas etc de não ser humilde eu acho que essa palavra pelo menos aqui nós usamos essa palavra como uma humildade desculpa interromper humildade para algumas pessoas é reduzir a insignificância? epá eu acho que nós usamos essa palavra como uma desculpa estás a perceber por exemplo imagina eu lembro o Mourinho é um bom exemplo lembro o Mourinho quando apareceu lembro muito o José Mourinho treinador quando ele apareceu normalmente o discurso aqui em Portugal era tu és contratado vais treinar ao Benfica ao Sporting és apresentado és treinador vamos tentar fazer o melhor possível ver como é que corre os adversários também são fortes não prometo nada não prometo títulos vamos ver o que é que tu estás a fazer? tu estás-te a proteger eu não vou dizer que vou ganhar se correr mal eu também nunca disse que ia ganhar não disse que era o melhor sou humilde bom o Mourinho quando apareceu ele entrou ele começou no Leiria depois foi para o Benfica teve aquelas confusões foi para o Porto a apresentação dele no Porto ele entrou uma ideia porque eu no Porto ele disse epá, muito bem já não dá para ser campeão já não faz sentido já não dá para ser campeão mas próximo ano nós vamos ser campeões ele me dava aquela entrevista disso isto não é o que se costuma dizer aqui ele nem sequer devia estar a dizer isto porque ele está a meter pressão nele próprio normalmente as pessoas querem fazer o contrário as pessoas não querem meter a pressão as pessoas depois querem ah, eu disseste que ias ganhar e perdeste as pessoas não querem lidar com essa pressão estás a perceber? eu lembro perfeitamente quando ele apareceu e ele disse aquilo eu disse logo olha, este cara já é diferente não sabia que ele ia ser aquilo tudo mas epá estou curioso para ver próximo ano que quero ver de facto se ele vai conseguir defender isto que ele está a dizer não é? ele ainda disse em condições boas nas condições ideais vamos ser campeões mesmo em condições não ideais vamos ser campeões ele ainda reforçou epá e pronto toda a gente sabe o resto da história aquilo funciona as pessoas as pessoas às vezes não conseguem ler ah, ele está a ser arrogante não está a desvalorizar os outros não ele está-se a motivar ele no próximo ano ele não vai ele nem sequer vai dormir porque ele já sabe aquilo que falou epá eu falei os americanos dizem talk shit falei muita porcaria eu agora tenho que trabalhar para conseguir fazer isso mesmo que eu não consiga imagina eu posso não ser campeão mas eu tenho a certeza que dei tudo dentro de mim para ser campeão propus aquela pressão há muita gente que se esconde atrás disso é ao contrário epá não, eu sou humilde se perder perdi devia treinar mais duas horas não treinou mais duas horas devia ter estudado mais mais uma hora não estudou mais um dia ou mais dois dias então epá essa palavra é muito é muito perigosa eu não gosto muito dessa palavra da humildade epá se me falares de respeito eu não tenho que falar mal de ninguém para dizer que eu sou bom epá e são coisas diferentes agora epá o ser humilde epá não 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 gosto muito dessa palavra acho que é não é não é interpretada da forma certa e acaba por não puxar o melhor das pessoas agora num outro registro aqui como é que eu um jovem que veio um jovem uma jovem o que seja mas africano isso é certo que vem de uma família cheia de dívidas de créditos e pago de créditos atrás de créditos atrás de créditos cria um plano financeiro para construir uma riqueza quando digo riqueza não tens que ser milionário haverás lá chegar mas uma riqueza a nível de tens dinheiro para pagar as contas e tens um eu acho que a partir do momento tens 500 euros depois de pagar as contas todas és uma pessoa rica isso é bom já é muito acima já é muito acima da média nacional quer dizer quem conseguir fazer uma poupança zita de 500 euros por mês 400 300 já é muito bom como é que se faz esse caminho depende do contexto de cada um mas por exemplo imagina se eu tivesse uma família de 8 elementos os meus pais estavam endividados somos 6 irmãos a primeira coisa toda a gente tem que trabalhar toda a gente tem que tentar trazer quem tem idade para trabalhar temos que tentar trazer o máximo de rendimento para casa liquidar dívidas cortar em tudo que não é essencial imagina uma família super endividada não tem que ter um carro não sei que trabalhem com o carro que o carro seja uma fonte de rendimento não devem ter um carro é cortar por exemplo aquilo é como ir ao médico tu se fôs a um como é que se diz um conselheiro financeiro alguém que trate de finanças pessoais tu se chegares lá e deres a este relatório olha tem estas dívidas tem este carro tem isto a pessoa precisa saber a tua vida toda compro gasto isto por mês compro isto por mês meus irmãos gastam isto recebemos este rendimento ele vai ser como um médico ele vai dizer olha corta nisto vende o carro não almoça em imagina eu gasto 200 euros por almoço na cantina no restaurante ao lado do trabalho almoça traz comida de casa faz isto durante 2 ou 3 anos daqui a 2 ou 3 anos tens o teu nome limpo no Banco de Portugal não tens crédito tens uma poupança familiar de X pai a partir daí consegues começar a andar estás a perceber o problema é imagina eu vivo na minha casa os meus pais têm dívidas estamos quase a perder a casa o nosso teto está quase a cair e eu tenho de repente eu apareço em casa e fiz um crédito para comprar um Audi pai isto é isto não faz sentido eu conheço muitas situações assim nossas negras mas isto não faz sentido estás a perceber por isso é que há pessoas que nunca convidam ninguém para casa porque têm vergonha da casa estás a perceber mas tens um bom carro isso não faz sentido nenhum aí é que temos que ser humildes aí é que temos que usar essa palavra tens de ser humilde dar dois passos para trás estás a perceber dar dois passos para trás arranja a tua casa pinta o teto da tua casa ajuda os teus pais quando eles estiverem bem se calhar são eles que vão-te ajudar pinta o teto da tua casa já estão a ver o que é que estás a referir o bolor há coisas que não fazem sentido tu não podes andar super limpo na rua super bonito e depois dentro de casa não dá não dá fala-me um pouco sobre prioridades pois é estávamos a falar prioridades para mim a prioridade começa dentro de casa podes não passar mais tempo em casa mas dormes em casa dormes pelo menos oito horas em casa comes é o teu teto é o teu lar prioridade é casa se puderes comprar comprar se não puderes comprar alugares mas teres condições teres condições boas dentro de casa quer vivas sozinho quer vivas com família uma casa acho que é o básico das necessidades humanas uma das necessidades humanas básicas depois começas começas de dentro para fora se tens um carro se precisas mesmo do carro se andas com o carro aos fins de semana compraste a crédito compraste a pronto quanto é que tu pagas precisas mesmo disso quanto é que gastas em roupa quanto é que gastas em ténis quanto é que gastas em jantares fora pá tem que se definir bem porque no fim tem que se ter poupança ninguém consegue fazer nada sem ter poupança poupança é o que nos pá é o que nos salva por exemplo uma situação como agora é pá criticar muita gente não ter poupança se agora de repente disseram olha vais ficar 3 meses sem receber ninguém vai receber nos próximos 6 meses quantas pessoas é que se aguentam? quase nenhuma porque quando digo quase nenhuma não é só a questão de não terem poupança a questão é também mesmo com a poupança tu te mantens à deriva um certo tempo não te dá uma margem para ninguém tem um milhão na conta para te salvaguardar dois anos sem trabalhar ok mas pá teoricamente devias ter poupança para te aguentares pelo menos um ano isso é outra coisa que devias ter dito agora estás a dizer mas pronto o mínimo dos mínimos aos teus custos fixos conseguires pagar a tua renda e comer durante um ano isto é poupança que tu deverias ter estaremos a falar de quanto? pá imagina os teus custos fixos são 600 euros se tens de ter 7 mil euros poupados não é pá não é nenhuma fortuna não estou a dizer que vais poupar isto num ano se calhar trabalhas há 10 anos poupas 700 euros por ano daqui a 10 anos tens 7 mil euros pá toda a gente consegue poupar 700 euros por ano 50 euros por mês isso é o que se paga de internet sim mas internet é para os redes sociais não é para utilizar a forma que tu desenvolvas de nível pessoal é triste uma pessoa está a rir mas é triste é a realidade é a nossa realidade é isso que eu estou tentando desvincular eu e tu também não é? não sei se tivesse a oportunidade porque normalmente nós recomendamos aqui um livro nós nós na altura recomendamos o livro mas eu como não sou muito de leitura sou mais a leitura de legendas falei do Banker de The Banker ainda não consegui ver eu também não tive a oportunidade de ver como não está no Netflix é pá tinha que estar a instalar coisas eu fui pela porta de cavalo mas do que sei trata-se de dois afro-americanos que utilizam o caucasiano para quebrar a barreira que existe ou existia na altura ainda existe não é? mas pouca não sei mas pronto comparar com os tempos anteriores utilizaram o branco o caucasiano para construir o seu próprio negócio e começar a vender casas a comprar casas banco comprar um banco comprar um banco e no banco começaram a se ingrar para o negócio das casas e é uma história bastante engraçada eu estou aqui ele é o é frente do negócio é o ele dá a cara ao negócio quem dá a cara é o caucasiano que eles arranjam numa classe baixa nem média é um trabalhador tipo de IKEA ou algo assim do género nunca vi esse filme mas eu já fiz isso já fizeste isso explica lá isso porque também tens o como é que é Black Classments Black Class Clansman que é com o filho do Desil Washington que é um gajo que não prendeu porque eles não foram presos porque estava envolvido um político mas um grupo nazi eles utilizaram um branco o branco era a polícia e atrás do branco estavam integrados nas reuniões deles e tudo e mais alguma coisa mas explica essa história por exemplo eu lembro-me isto foi quando há três anos há três anos 2017 eu queria fazer um negócio na altura eu queria abrir uma guest house e vi um anúncio que eu gostei no jornal uma guest house ali no Calvário e tal euros eu tinha tudo os IRS tudo o que pedem para alugar uma casa eu tinha só não tinhas a cor eu pensei para mim eu disse isto é que é um negócio tão bom que eu nem sequer quero correr riscos a maioria das vezes ia sempre lá eu às vezes diziam que já está alugado às vezes fechava negócio não vou dizer que diziam-me sempre que não mas eu não queria correr risco de perder aquele negócio então eu estava com um amigo meu que é meu sócio tem alguns negócios e eu quando vejo vai-se rir e eu disse ele se chama-se Luís Luís eu preciso ir ver uma casa mas eu tenho medo de perder aquilo porque eu sou negro depois vou para lá depois já sabes como é que são essas coisas podem vêm que eu tenho tudo mas têm medo não paga renda ou isto ou aquilo preciso que venhas comigo eu falo tu só ficas ali vês que és o dono olhas ali eu digo que és o dono olhas para aqui olhas para ali eu vou falando eu digo que trabalho para ti e eu quero fechar o negócio olha fechei nesse dia fechei o negócio fechei o negócio nesse dia por acaso depois conheci o senhorio é pá uma pessoa impecável e é claro que o Luís nunca mais apareceu disse que era a pessoa que tomava conta ele é que pagava tudo ele é que era o dono da empresa pronto ele não fez mais perguntas fechei o negócio nesse dia foi um super negócio foi o melhor negócio que eu fiz esse ano e é pá teve que ser temos que usar as armas que temos estás a perceber é triste é um bocado triste mas é pá teve que ser teve que ser acreditas que eu agora estou a procurar uma casa estava a pensar em alugar mas vou mesmo comprar só que faço parte da porcentagem que tem taxa de esforço toda estourada tem toda estourada ainda para mais com uma situação vi uma casa para alugar estava lá tudo bonito tal tal moça mãe e tudo mais apenas alugo a nacionais eu fui lá mandar uma mensagem eu tipo vi a casa achei a casa engraçada mas o simples facto de ter escrito aquilo let me fuck with you e aí disse assim você quando se refere a nacionais refere-se a portadores do cartão de cidadão ou caucasianos passou 5 minutos o gajo responde a esta altura é qualquer um desde que tenha um rendimento mínimo nós chamamos foronta os guinenses chamam-se foronta na altura da foronta não há cor a única cor é esta cor aqui foi agora na quarentena não é? já pois claro o dinheiro o dinheiro é uma coisa engraçada o dinheiro as pessoas quando então as pessoas quando percebem que tens dinheiro sejas branco negro amarelo tudo muda estás a perceber? é a polícia tudo muda depende mas não acho que tens razão no que toca dinheiro a polícia já não aconteceu se és abordado no CACEM se és abordado na tua vivenda em Alvalade não é a mesma coisa estou a entender? eles quando vão uma queixa no CACEM batem-te a porta com força em progressividade porque já sabem não há respeito nenhum não querem saber eu já vi várias situações em que vezes eles mesmos cabisbaixos a falarem com a coisa a falar tipo assim com uma postura mais inferior já aconteceu comigo já aconteceu comigo eu tenho uma casa em Lisboa e tenho uma casa no CACEM eu na casa de Lisboa uma vez foi lá a polícia eles viam-se que eles estavam com medo e eles temos aqui uma queixa dos vizinhos desculpe lá não sabemos quem é que você é não queremos incomodar mas veja lá se ok aqui no CACEM não aqui no CACEM é batendo-te a porta com força não há boa noite não há nada e está a fazer muito barulho tem que baixar já o barulho próximos dias que viemos cá estás a perceber? exatamente a mesma queixa só que eles sabem que quem vive naqueles sítios provavelmente tens um bom navegado tens influências tens alguma coisa ainda aparece no jornal no dia seguinte estás a perceber? é triste mas é a realidade é a realidade do mundo queres deixar aqui já dei a recomendação deixei aqui a recomendação do The Banker aquilo está na Apple façam como eu vão pela porta de cavalo conseguem com facilidade queria que deixasses aqui uma mensagem para a juventude aquele Vita de 17 anos que ainda não sabe o seu potencial mas que as companhias não ajudam também a tirar essa cegueira eu acho que é uma cegueira temporária que nós temos é pá eu diria as pessoas têm que ter personalidade estás a perceber? pá eu sempre tive personalidade somos um grupo 10 pá eu quando digo vou para casa vou para casa pá não me interessa o que é que os outros nove pensam está na minha hora eu sei os pais que eu tenho em casa eu é que sei os meus problemas em casa está na minha hora eu vou para casa eu quando digo amanhã não vou ser quem conhece já me conhece há muito tempo nunca insisto porque eu quando digo não vou não vou não vou fazer olha vamos todos para uma viagem é pá não a minha conta bancária não me permite fazer isso agora eu não vou pá e há muita gente que é influenciável os não com duas insistências viram que sim fazem coisas que não deveriam fazer pá acho que as pessoas têm que ter personalidade acho que a partir dos 14 13 15 anos pá tu já estás praticamente formado em termos mentais depois vais afinando conforme conforme a tua vida e as tuas companhias mas tem que se ter tem que se ter personalidade eu ia te colocar essa questão a partir de que idade é que já não podes desculpar com a idade a partir de que idade da altura pá depende para o que mas em geral pá eu diria que a partir dos 23 pá a partir dos 23 eu já te considero um homem mas não podemos dizer que já estamos totalmente desenvolvidos aí não nem eu estou desenvolvido nem tu mas não temos pronto desenvolvido não sei até que ponto pronto mental quando digo desenvolvido é nível de conhecimento tu só paras de aprender quando morres eu penso assim eu penso assim paras de aprender quando morres mas a certa altura tens que tornar-te tens que responsabilizar pelos teus atos sim um homem de 33 e um mudo de 23 não é a mesma coisa mas um mudo de 23 já não pode dizer que ah e tal o meu amigo disse ou fui na emoção das meninas já tens 23 anos talvez 25 já chega tu aos 23 já podes ser pai já é uma coisa normal já não é meu filho foi o pai muito cedo não ele já tem 24 23 25 anos o estado o estado o estado o estado define essa idade o estado diz que a partir dos 25 anos tens os 18 que é a idade de emancipação mas os pais são responsáveis pelos filhos até aos 25 anos se eles estiverem a estudar ok pá então eu diria 25 é o limite um homem com mais de 25 anos já é um homem é possível crescer sem errar? não é possível viver sem errar tens que errar errar é bom quer dizer bom até a certa altura depende do erro também não é matar pessoas estou dizendo o errar acreditas até isso mesmo estou dizendo isso é extremamente mau é extremamente mau até eu estar a dizer isso mas mesmo isso também é uma aprendizagem quem é que te ensina mais a vida ou a escola? a vida a vida quer expandir mais isso? isso deu errar estava a falar na questão de tentativa erro pá tentei fazer isto não deu agora vou tentar de outra forma isso é bom não é fazer simplesmente coisas estúpidas coisas de tentativa erro tentei ser pintor não correu bem não há problema nenhum agora vou tentar outra coisa vida ou escola pá se é vida eu vou dizer sério eu não aprendi isso é um bocado polémico mas eu não aprendi assim muita coisa na escola a sério eu não aprendi assim muita coisa na escola aprendeste mas aprendeste mas só aí está tu pensaste que é na escola mas é a vida porque a vida acontece fora das salas de aula que é conhecer as pessoas aprender a fazer amizades isso tudo é a vida só que é a vida dentro da escola a escola pá a escola deu network deu uma carta de apresentação que tu precisas quando estás a começar quem és tu estudaste o que estudaste aonde claro tens de começar por aí mas é pá eu nesta altura às vezes nem me lembro que estudei às vezes perguntam já alguma vez conseguiste implementar o teorema de Pitágoras alguma coisa? não já nem me lembro do teorema de Pitágoras o Zenos Optusa e tudo e mais alguma coisa não é pá aprendes pá a escola basicamente devia ser feita mais ainda para te ensinar a pensar eu tenho duas filhas se elas me disserem que não querem estudar é pá é só que é que saibam ler e escrever se me disserem é pá chegaram no ano olha pai não quer estudar mais é pá vou-lhes dar os cenários né olha os cenários possíveis são estes de não querer estudar são as consequências não vais ficar em casa a dormir de certeza vais fazer qualquer coisa né e provavelmente se não queres estudar vais ter que começar a pagar as tuas contas etc mas é uma coisa que me preocupa muito porque eu sei que há outros inputs que podem fazer muito mais diferença mas agora há pessoas que vão querer interpretar isto mal pá eu diria para as pessoas estudarem isto aqui são as minhas ideias pessoais mas eu diria para as pessoas estudarem principalmente nós que nós somos negros e nós precisamos de uma carta que é chegas numa empresa se tu não estudaste aqui em Portugal então isso é gravíssimo se tu não estudaste tu não vais ser nada vais ser óculos estou com grandes consequências a pala disso pá não fui para a faculdade né mas tenho experiência e trabalho na área e já causei bastante impressão a pessoas quando eu falo do meu ativo em termos de quanto é que eu quero oferir só que a malta depois mas calma este gajo aqui é o décimo segundo está a pedir isto está a pedir isto tudo e depois aí está eles guiam-se também por um eles têm um como é que é um workbook não é um workbook é um baseline tem um baseline e guiam-se por aí e depois dizem é pá tem o décimo segundo então baixo o critério não pode ter o mesmo critério porque ela estou a dizer porque pronto é uma posição que eu me candidatei falou disse é pá tu o que estavas a receber no 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 sítio onde estavas é o dinheiro de um consultor sénior eu pá temos pena eu dentro de mim não lhe disse isso né como é óbvio uma última pergunta a última pergunta como é que tu queres ser lembrado pelas tuas filhas pá nem cedo mas não fala isso já com intuito de mas sim com implicância de no futuro muito longínquo é pá um exemplo diria um exemplo não de sentido que elas queiram fazer o mesmo que eu uma inspiração uma inspiração uma palavra melhor uma inspiração por exemplo as tuas filhas quando tu tiveres já os teus 300 anos e faleceres com 300 anos elas com cento e tal certamente cento e tal nem isso 70 talvez 70 ou 80 perguntam como é que o teu pai era como é que achas que elas irão responder se ainda tem um caminho longo a percorrer tens uma coisa engraçada tens 32 anos um gráfico engraçado de pessoas que se morressem aos 30 eram completamente desconhecidos tipo Martin Luther King pá eram Malcolm X aos 30 ainda não eram eram Nelson Mandela eu penso assim de forma eu acho que nós ou vivemos morremos imortais ou vivemos o tempo suficiente para nos tornarmos vilões quando digo vilões é tipo até indizíveis pá sim eu diria pá por exemplo se tu entrar na faixa de idade onde agora o que eu fizer daqui para a frente é que vai definir isso até esta idade é muito desenvolvimento pessoal preparação preparação para pôr-te numa posição que agora sim podes se dir ou ou tornas-te alguma coisa ou simplesmente vives o resto da tua vida normalmente a questão do viver e sobreviver não é? sim qual é que é a tua frase todos os dias passa pela cabeça e sempre que estás dessa frase e com ela encerramos daqui o podcast pá tem tem algumas frases que eu gosto tem uma que diz que tu no início quando vais fazer algo no início tu defines esta frase é do chapéu tu defines o teu preço o preço estás disposto a pagar até onde é que estás disposto aí basicamente é o que é dizer pá o dia que vires que está caro demais o preço tu definis tu sais imagina eu vou para o emprego pá eu defino o que eu estou disposto a fazer o que eu estou disposto a suportar o que eu quero dali pá quando eu perceber que aquilo não é o que eu quero eu vou-me embora por exemplo eu tinha pessoas que cagaram-se aos trabalhos e agora isto esta olha que eu fiz isso e estou a levar com consequências disso né que é tive um trabalho que gostava e etc mas o ambiente era tóxico e via que mesmo que era pá era mau e no final do dia tens que pensar ok minha família precisa de sustento a pala desse trabalho mas até que ponto também as repercussões da toxicidade aqui deste trabalho não vão repercutir na minha vida pessoal sim eu conheço muita gente agarrada aos trabalhos perdi um contrato efetivo nunca percebi muito bem ganham bem o que importa é ganhar bem o resto saúde vem com o tempo nunca percebi muito bem essa questão do contrato efetivo porque com 90 dias de pré-aviso és despedido pá recebes um bocado são condições que te colocam no banco e tudo mais sim mas acho que é sobrevalorizado aqui em Portugal eu não posso planear a minha vida 20 anos à frente porque agora tenho um contrato efetivo isso ajuda-me sim vou ao banco compro uma casa ótimo mas não quer dizer que essa empresa vai existir daqui a 20 anos as coisas já mudaram já não é como antigamente então eu acho que quando não gostamos de alguma coisa devemos mudar agora é mudar com cabeça não vou despedir hoje sem saber o que é que vou fazer amanhã é preparar eu quando não gosto de alguma coisa rapidamente vai acontecer alguma coisa porque eu não vou ficar ali vou começar a preparar vou começar a procurar vou mudar conheço muita gente simplesmente tem inércia tem medo mudança é necessária sim mudança deve ser obrigatória gostei gostei mudança faz mudança faz crescer isso para um sítio não mudar é mal? porque sabes aqueles gajos como é? mudaste? como é? como é? mudaste? já não como é? já não é coisa depois o gajo fica a pensar à direita uma pessoa tem que evoluir se for sempre o mesmo é estranho se for sempre o mesmo é estranho não é a tua essência mas se for sempre igual é estranho porque já passaste por tantas experiências não é? sim cresceste viste isto viste aquilo estás igual é pá se encontrar uma pessoa que não me vê há 15 anos se disser que eu estou igual alguma coisa é estranha tens aqueles amigos que certa forma é nostálgico quando voltam e continuam a mesma pessoa mas no mesmo folgo é assustador claro tem a mesma idade que tu já não és aquela pessoa tem a mesma idade que tu e já tive essa experiência infelizmente era um glane por acaso é um glane chegou e pronto gostou de ser a mesma pessoa estigar e tudo mais mas no dia seguinte queria tipo tinha acabado de chegar hospitalidade olha vamos ali beber uma coisa venho aqui à minha casa agora sou um homem de família comemos uma pizza tudo mais mando vir no dia seguinte queria fazer a mesma coisa pá a cena não funciona sim 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 essas coisas às vezes não entendem mas é pá tu não vais mudar por causa dessa pessoa mas aí está tu já não fazes isso já no dia seguinte esse gajo é um palhaço esse gajo não nunca tiveste uma experiência assim já só que já dá para ver na tua cara que é para estar nem me aquece nem me arrefece não pode por isso é que eu mudei não é estás a entender tipo já não quando nos puxam para melhor a gente pá se alguém me diz é pá estás boi atrasado devias fazer assim e assim ainda posso tentar ouvir o que é que a pessoa está a dizer agora quando uma pessoa está a tentar puxar para trás nem pensar não faz sentido pois bem concluímos aqui o nosso podcast muito bom falar contigo não sei se querias concluir aí com mais alguma coisa um ponto note note uma questão eu coloco sempre essa questão nos lives e vou-te colocar aqui num dos episódios que é super relevante se fores ter com uma moça muito bonita charmosa já vi isso já sabes né ela toda bonita ali com um vestido bonito mas está com uma chuteira da Sancho diga Sancho eu gostava bem desses tênis eu comprei com o escalão A tinha escalão A e comprei com coisa então ela está toda vestida está toda bem vestida mas com chuteira da Sancho isso faz alguma diferença ou tipo é como se nada nada se passasse é pá para já se calhar vou mesmo falar com ela porque isso é curioso isso chama-me um bocado a atenção vou-lhe perguntar onde é que ela comprou aquilo olha hoje a Nádia disse a Nádia eu estive a falar com a Nádia no live é o como é que é é o vintage é vintage vintage é vintage é vintage é o eu ia perguntar onde é que ela comprou porque já não vejo Sancho há muito tempo é o icebreaking né eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto de pessoas diferentes eu gosto de pessoas diferentes ia dizer uma coisa há pouco que esqueci-me estava a dizer estava a dizer a questão de mudar não é há muita gente aqui fazia bem sair um bocado de Lisboa sabes que há pessoal que nunca saiu de Lisboa não é não é ir um ou dois dias de férias é viver fora estudar fora pá sair um bocado aqui da zona de conforto fazia muito fazia bem a muita gente o mundo é maior que o código postal é o que eu costumo dizer normalmente mas vem com assinatura de idiosincrasia africana pois bem malta muito obrigado Vita por esse episódio espetacular espero que a malta sinta-se motivada mas às vezes isso pá acredito que não se vai sentir motivada porque quer é bifes quer é novelas há muita gente da nossa comunidade muita gente e agora com as redes sociais isso eu sei só que nós não estamos conectados tu vês nas massas como falamos há pouco nos grandes números é nas palhaçadas mas às vezes somos tantos só que não estamos conectados e olha está-me a dar orgulho está-me a dar orgulho porque eu vou ver os pontos que estão a se ligar não aqui indicar que o podcast está a criar esses pontos porque há outros pontos que se criam mas o facto de ter como referência e aparecer e a conversa e vai espalhando e aquele abraço tornorento de um peer meu como a tanto a Vera como a Fênix estar a fazer publicidade da minha suete fazer publicidade por exemplo do podcast que participou é muito quente é muito bom isso e pronto é assim que vamos continuar vamos desmistificar porque o objetivo mesmo do podcast é esse desmistificar essa separação e esse tipo de vínculo que nós temos que é só dançar correr e cantar sim isso não pode ser isso não pode ser temos muitas vertentes boas que nós podemos ocupar e mostrar que nós temos aptidão para tal nós podemos ser o que nós quisermos ser sem dúvida olha foi o que eu estive a falar antes e volto a salientar agora no final que é tu até podes trabalhar no McDonald's mas não trabalhes durante um ano é que um eu estou a pedir o mínimo mas é para ti pode parecer que é máximo mas para mim é mínimo dos mínimos trabalhas um ano e acho que um ano até tomas esticar seis meses na batateira na batateira e tens que subir para o coordenador de loja o que seja até chegar a gerente não te vais contentar com batata nem nada do género mas aí está faço um horário não quero responsabilidades e pronto começo a reclamar a partir do momento que estás a reclamar de algo pá tens o direito de querer instruir mais e querer subir na vida se não estás a reclamar gostes daquilo pá também estás a ser bem porque aquilo parece há aquelas pessoas também que vivem bem no no canto com pouco que têm uma coisa em relação a isso uma coisa importante que não falamos que é estás a perguntar como é que alguém pode sair do ambiente mau de tráfico etc pá networking networking é uma das coisas mais para mim é a coisa mais importante da minha vida pá eu posso não ter dinheiro hoje ou amanhã pá o dinheiro vai e vem os negócios vão e vêm pá o network networking é o que vai te permitir sobreviver a tudo estás a perceber pá a gente não pode ter só amigos que só fumam xixa que só paracéfalos o que é que isso quer dizer paracéfalos acéfalos é pessoas que nem cabeça têm mas tens que networking acéfalos mas eu estou a insultar estou a insultar os meus ouvintes porque os meus ouvintes não se calhar nem vão gostar disso porque eles para casa sabem o que é inglês mas aí está não podemos pensar só nos que sabem os que não sabem networking é rede de contactos ok rede de contactos ir a eventos que não são aqueles eventos de festa pode até ser festa mas teres pessoas a quem podes ligar para determinadas situações pá se precisar pá de 50 mil euros amanhã eu tenho a quem ligar ok isso quer dizer que o meu networking é forte se eu precisar de um emprego eu tenho a quem ligar não vou não vou para o correio da manhã ligar e mandar currículos eu já recebi currículos as pessoas às vezes não têm noção eu já tive 100 currículos na mesa como é que vais escolher a pessoa sabes o que é que eu fiz pá liguei para alguns amigos é pá não tens alguém que me possas recomendar porque eu não vou estar não vou entrevistar 100 pessoas estás a perceber então é assim que o mundo funciona pá quero um emprego eu tenho a quem ligar quero preciso de um carro emprestado eu tenho a quem ligar isto também advém dos meus comportamentos se fizeres precaria sim aí está não queimar as pontes burn bridges exatamente se andas a queimar as pontes por onde passas nunca vais ter um tens grandes locutores tens grandes bom falantes que infelizmente queimaram as pontes e apesar do talento sim não vou mencionar o nome mas tu sabes quem fala claro pois bem se porventura acharam que tiveram um momento de epifania somos pessoas inteligentes intelectuais estão corretos e por outro lado se acharam-nos pessoas burras ignorantes sem noções estão também completamente corretos isto foi idiosincrasia muito obrigado por ouvirem e aí já trinta e aí Obrigado.